O homem é bom, o homem é espetacular Brasil E aí minha galerinha, mais um vídeozão pop no canal Hoje vou mostrar esse marteleto aqui da Makita É o HR2420 Ele tá com barulho estranho, não tá martelando Vou abrir ele aqui pra nós ver o que aconteceu Tirar aqui esse punho Esse é o punhozinho de apoio que fica na lateral dele, galerinha Vou abrir ele Esse punhozinho aqui, lateral Tirar esses parafusos Eu não tenho parafusadeira, galerinha Vai na chavezinha Philips mesmo Vai dar certo, né galera Demora mais um pouco, dá mais trabalho, mas É assim mesmo Vamos que vamos Você que tá gostando do vídeo, não esquece de tá deixando aquele joinha aí, galerinha Pra fortalecer o canal Ele não tá martelando A pessoa vai furar com ele, galera Ele fica só na furadeira Não tá no impacto Vou abrir aqui pra ver o que é que aconteceu É assim, é muito parafuso, galera Tirei a tampazinha Essa tampazinha aqui de Cobre aqui o interruptor Tapazinha lateral do punho É assim, é a pecinha que aciona o interruptor, galera Interruptorzinho de ligar ela Ligar e desligar Tirar aqui os carvão Os carvão já saem junto com os porta-escova As escovas estão boas Todas as livres Aqui a outra Todas as duas estão boas Pra tirar essas muito fácil, galera Só soltar aqui Na lateral Aquela tem umas abazinhas que segura Tá vendo que tá mais da metade os carvão Só tá com a sujeirazinha Depois nós vamos ter que limpar ela toda Vou só desmontar ela aqui Pra vocês verem como é que desmonta, galera E vamos descobrir qual é o defeito dela Escova livre Então, livre Agora eu vou abrir aqui a parte da frente São quatro parafusos, galera Quatro parafusos Esses parafusos aqui da frente já são maiores Vamos tirar Estão bem apertados Tem que ter muito cuidado, galera Porque pra chave não escapulir Pegar na mão Isso é muito perigoso Um colega meu sofreu um acidente assim A chave escapuliu Pegou na mão dele Que atravessou, galera Porque esses parafusos Ficam com uma pressão muito Eles são grandes Aí pegam muita rosca Vamos tirar Tem mais dois aqui do outro lado Eles têm Mais de um centímetro de rosca, galera Pegando essa carcaça azul Que é o que segura essa parte da frente Só puxar, galera Já vai sair o induzido Tira esse porta-poeira Se evita de entrar muita poeira Pra dentro da bobina Mas ainda entra muita poeira Olha aí, galera Já tá Muita poeira Porque tem gente que usa Gesso Furando gesso Tirar o induzido aqui O induzido tá bom Tá novo O coletor tá todo primeirinha Segura e puxa Enrolamento tá bom O outro também Então lubrificado Porque essa máquina toda vida que é alocada A gente lubrifica ela, galera Abre e lubrifica Então todos os lubrificados Ela apareceu esse defeito Vamos abrir pra ver o que foi que houve Tirar aqui esse placazinha de mudança Tem um parafusinho flips Você folga o parafuso Segura ela e folga Esse parafuso é o que não deixa ela sair daí Não girar Isso é onde você faz a mudança Pega a chave de fenda, galera Empurra por baixo Vai ter que ser na posição certa, galera Aqui ela tem uns encaixezinhos Vou limpar aqui pra vocês verem Só entra lá Se for no encaixe Esse mesmo encaixe lá Tem na carcaça lá, galera Tem o rasgo que pega esses encaixezinhos Essa carcaça preta Aqui tem os encaixezinhos Empurra com a chave, galera Pra tirar A parte de dentro Olha aí Tem esse pistão Aqui é onde fica as engrenais do marteleto Tira aqui esse pinozinho Que é pra poder soltar o cilindro Pistão A gente chama de pistão aqui Tem esse O batedor fica dentro Vou dar uma limpadinha nele Esse anel tá até folgado Que ele tem que ter mais pressão, galera Vou trocar esse anel O ringuezinho que tem nele Também tá desgastado De tanto ele bater Olha como é que tá a ponta dele, galera Afundou De tanto ele bater No batedor da ferramenta Afundou a parte da frente O pistão tá bom A limpadazinha aqui Tá bom Não tá arriscado Ele é o que entra aqui nessa camisa aqui No porta-ferramenta Tem que tá livrezinho Que ele faz o movimento, né, galera Que vai e vem Que é o que faz bater na broca lá Pra dar o impacto Vou ter que tirar aqui Essa Tirar essa biela aqui Tirar essa biela E trocar essa graxa Que tá Já tá preta Já Botar uma graxazinha limpa Limpa Aqui pra você ver Que ela tá até batendo Em algum canto aí, galera Achei que ela tá ruído Tem um anelzinho dentro aqui Um anel de agulha Olha aí, galera Tá meio ruído aí Tá batendo em algum canto aí Da Da máquina aí Tem que descobrir Mas tá boa ela Dá pra rodar muito ainda Vou tirar esse eixo Com essa engrenagem aqui fora A limpada Que fica uns beijoszinhos Às vezes, galera Mas Tá normal Tem que trocar essa graxa Tem que tirar esse parafuso, galera Esse outro Que é pra soltar Tem outro aqui, ó Outro aqui E outro aqui São esses cinco parafusos Que a gente tem que soltar Chavezinha Fips também Tá bem arrochado Esses parafusos Tira esses dois parafusos Aqui de cima Que é o que tira Essa partezinha De plástico de cima Ela é rosca normal Não é aquela rosca soberba Que pega em plástico É rosca normal Que é a rosca no alumínio Aí da carcaça Mas ele pega bastante Aperta Tirar essa partezinha De cima Que é pra descobrir A engrenagem Que tá no eixo Ó Parafuso Rosca normal Tira essa partezinha É plástica, galera Ela é de plástico É o que cobra Essa engrenagem Pra não deixar Acho que é pra não bater Alguma peça Se quebrar de rolamento Essas coisas As engrenagens Estão boas Vou soltar aqui Esses três parafusos A engrenagem Só solta com esse eixo Galerinha Se tirar esses três parafusos Tem que desmontar A máquina Toda O parafuso é bem maior Já pega mais rosca Porque Pega muito peso Nessa Onde pega o cilindro O pistão Com a biela Aí ele pega bastante peso Parafuso grande Tem mais um Na parafusadeira Era bem mais rápido Galerinha Mas Manual assim Dá certo também Só puxar Que sai junto Ó Essa graxa Já tá meia dura Tá preta Tem que trocar ela Lavar no carozinho Todinha A engrenagem Tá Vou dar uma limpada Pra ver A gente lava com queroseno Galera Bota todas as peças No queroseno Lava Bota outra graxa nova As engrenagens Estão boas Agora Essa mola aqui Acabou Galerinha Tá sem pressão Essa Engrenagem Aqui Essa Essa mola aqui É quem empurra Esta engrenagem Pra cima Dessa outra Aqui Galera Se essa mola Ter essa impressão Por isso Que tava dando barulho Porque fica essa folga Entre um e outro Aí fica passando A bronca é essa Galerinha Tem que trocar Essa mola As engrenagens Estão boas É isso É isso aí galera Defeito da máquina Essa molazinha Se você gostou do vídeo Galera Não esquece De tá deixando Aquele joinha Pra fortalecer o canal Isso ajuda muito E até o próximo vídeo Galerinha Tchau 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 Tchau